Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito e comigo Deus Exista, quem quiser pode escutá-lo, no cantar de um sabia, no sussurro do vento, no chuá das ondas do mar Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu No universo infinito e comigo Deus está Quem quiser pode escutá-lo, no cantar de um sabia, no sussurro do vento, no chuá das ondas do mar Churruá, churruá Churruá, churruá Churruá, churruá Churruá, churruá Nas conchinhas lá do mar Churruá, churruá 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 Churruá